Melhor eu e Maria que assim ó Aham É Ok, ok, veja Oi, oi gente Pra fazer jus a essa data tão especial Que é o dia da mulher O Além dos 15 segundos de hoje É com uma blogueira que é referência no que faz Ela divide o seu tempo Entre Divinópolis e Goiânia E hoje vai me contar O que ela não mostra nas redes sociais Marina Garcia tem 22 anos E há mais de 5 Produz conteúdo para a internet Se no início ela postava sua rotina e fatos Do seu cotidiano Atualmente ela vai muito além disso Com 16 para 17 eu estava no terceiro ano Na escola E aí eu tinha um pouco de vergonha Porque a gente na escola a gente morre de vergonha de tudo Então eu não fazia tanto igual eu faço hoje Com a mesma frequência E ainda era na época do Snapchat Não era os stories no Instagram Depois vieram os stories E aí eu comecei a colocar tudo no Insta E aí E era um conteúdo diferente, né? De lá pra cá muita coisa mudou Antes você postava Não que hoje você não poste a sua rotina Mas era mais voltado para o seu dia a dia E hoje você tem uma rotina de ir em lojas, viagens Isso Antes era só brincadeira Zoação da minha rotina Com os meus irmãos A bagunça daqui de casa que a gente faz brincando E aí o pessoal começou a seguir para acompanhar isso mesmo Depois disso eu comecei a ganhar um público maior E aí as lojas começaram a me procurar Eu também comecei a procurar as lojas Porque eu estava vendo que ia dar certo E aí hoje virou o meu trabalho Mas você também começou a trabalhar como modelo bem novinha, né? É, modelo, tipo, fotográfica mesmo Quando eu tinha sete anos de idade Foi meu primeiro trabalho Em 2020 ela passou pela maior mudança de sua vida Acostumada com a casa cheia Marina foi morar sozinha em Goiânia Foi um desafio muito grande Primeiro porque eu tenho três irmãos Então eu fui criada numa casa lotada E aí eu tinha um certo medo Mas quando eu fui eu vi que não era tudo isso que eu pensava Tipo, de solidão Que é muito mais a gente entender o nosso cantinho O nosso lugar É bem gostoso Mas eu tive sim um medo E quando que surgiu essa ideia assim Ah, quer ir para Goiânia? Então, eu já vinha pensando nisso Já tinha uns três anos E aí ano passado Em meia pandemia Eu decidi mudar Tipo assim, uma loucura mesmo Mas estou amando demais Tem que arriscar, né Marina? Agora o mercado lá te acolheu bem Como está sendo? Sim O pessoal de lá é muito receptivo As meninas que trabalham lá na mesma área que eu Abrindo portas para mim É claro que nada é imediato, né? Você tem que ir construindo Mas eles me acolheram muito bem O pessoal de lá É bem bacana Você falou de casa cheia De três irmãos E como que a família acolheu a Marina Blogueira? Como que eles lidam com essa exposição? Na verdade, não tiveram nem que acolher Porque eles sempre me incentivaram, sabe? Como eu já comecei a fazer trabalho muito nova, né? Com sete anos eu já estava tirando foto Já estava, né? Incluso ali no pacote, parece Então assim, minha mãe me incentivou demais Acho que até que se não fosse ela incentivando tanto Eu não teria levado tão a sério Mas não teve essa de acolher Eles sempre me incentivaram Sempre te impulsionaram E hoje tem até irmão que trabalha com você também, né? Quem a acompanha nas redes sociais Acompanha também o namorado O que a gente ainda não sabia Era como foi o início desse relacionamento Você é de Divinópolis, mora em Goiânia O Léo mora em Unaí, que é no norte de Minas Mas onde vocês se conheceram nesse itinerário todo? É que ele veio numa festa aqui em Divinópolis Eu fui também nessa festa Só que ele veio nessa festa porque ele morava aqui em BH na época Então pertinho Todo mundo fica sabendo das festas que estão rolando aqui Então foi assim Por isso que a logística não bate mesmo, não Entendi Mas aí vocês se conheceram e já começaram a namorar de cara? Não Como é que foi isso? A gente se conheceu nessa festa Ele me pediu meu número E eu passei A gente nem chegou a ficar nessa festa Depois de um ano dessa festa A gente ficou de novo Exatamente um ano depois No mesmo dia Cara, quando é pra acontecer Tá vendo, menina? Não precisa ter pressa Quando é pra acontecer Vai acontecer Vai ser seu Tá guardado Agora se é bom ou é ruim Eu não sei Mas tá guardado Vem casório por aí Ou tá muito cedo pra falar disso? Então Que ele é a pessoa que eu quero casar Não tenho dúvidas Mas Mas com essa mudança minha agora De Divinópolis pra Goiânia Eu ainda tenho trabalho aqui em Divinópolis Eu tô numa loucura Ele também já tem o trabalho dele lá em Unaí Então a gente ainda tem que ver Como é que vai fazer com isso Ainda tem muita coisa Uma logística, né? Pra casar Morar junto Imagina casar e viver a distância Não dá, né? Ou dá? Não, não dá Não dá mesmo Não dá E o que será que ela faz Quando se desconecta do mundo virtual? E o que ela faria Se o Instagram acabasse amanhã? Ah, eu acho que A minha faculdade Eu já faço ela Pra ter essa segurança, sabe? De uma segunda opção Mas eu acho que isso Não tá muito fácil de acontecer, né? Tudo hoje tá ficando virtual Tudo hoje é em rede social E várias plataformas surgindo aí também, né? Várias, várias plataformas surgindo Então, assim Se acabasse A minha faculdade tá aí pra isso Pra eu ter essa segunda opção Pra eu ter essa segurança Mas Não, acho que acabou fácil, não Também acho que não Então, enquanto isso Continuaremos Continuaremos Temos focados Produzir um conteúdo maravilhoso Muito obrigada Obrigada a você Por receber o Se Liga na Sua Casa Abrir as portas Escancarar a sua vida pra gente Foi um prazer A gente teve você aqui Muito obrigada Que tempinho precioso Que eu passei com a Marina E eu amo esse quadro Além dos 15 segundos Porque a gente consegue mostrar Pra você que tá aí do outro lado Um pouco da nossa realidade No offline Desligado Longe das redes sociais E não vai dar um abraço Não vai dar um abraço A gente vai dar um abraço Obrigado.